A CIDADE NO BRASIL Bora, bora! Hoje é dia de Toca Kiela Eu fiz o Enem, me pagacuti do Lingão O bagulho da René Eu vou fazer o Enem, me desculpar Qual a pena do agricultor Eu vou dizer que o Enem Eu vou fazer o Enem Obrigado, meu agudo Mas eu vou lembrar Eu vou fazer o Enem O que é isso Vem? Esqüe Esqüe Olha que dá bem até o bicho As ilhas dando o faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamos embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamos querer, vamos arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e não sai Can we, we keep Keep each other company E aí, hoje é dia de pulpário do CP2 Acabou que a gente vai quebrar tudo Hoje só vem irmão só Vini V, hoje participação especial do Bravo E ali ó, a minha infância que eu sou daquele cara ali E aquele ali é o meu personal cabelo Aqui V, por aqui Que eu sou doCómo Usegrava pro plyo do CP2 O util �소 Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara várter É a vida, é a vida, é a vida, é a vida Só flores, só parece que não quer se morrer Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me deslota, deslota, deslota Música 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 O gasol tá boladinho que tá chovendo, boa disso, produção. Puta que pariu! Não vai viver todinho, não, né? Mas não tem estômago, tá assim, né? Ficou bom? Não, tá correndo. Isso aqui é aquele clima. Agora a gente tá indo buscar o cara que não sai de casa se chover. Que ele põe açúcar, o gordo do Fly e tal. Aguarda que ele disse que hoje vai estourar todo. É isso que eu quero ver. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar Se teu hobby é sentar Então sai Então sai Então sai Vai se voar Entra Agora, agora! Bora, bora, bora! Hoje tem festa Maze, tem Deep Sunset, o bagulho vai ficar... Só problema, irmão. O cara resolve... Vento, toca... É... Ainda tá com fome, tá? Como que faz? Aí tá tendo o Bruno Mars ali, agora na poteose. Tá tudo fechado aí. Acabou, tá... Tô chegando, Tazi, tô chegando. Tá bom, bota aí. Desenrola esse patrocínio pra mim, pelo amor de Deus. Vai, vai... Desenrola esse patrocínio, ó. Tô estourado já. Desenrola esse patrocínio. Não tem fome, Matheus. Normal. Esse aqui serve bonitinho. Ó, esse aqui de costas é o bonitão. Esse aqui é o bonitinho. Esse aqui é o divo. Esse aqui é o feio. É a equipe. Entendeu? Engraçado que o bonitinho é o que tá filmando. Eu tô andando no bonitinho, não? Eu não tô andando no bonitinho, não? Eu tô andando no bonitinho, não? Olha ele com esse óculos aí, tô se sentindo. Caralho. Porra, me ajuda aí, Matheus. Maravilha. Maravilha. Dois, um, dois, Matheus, eu sou Sérgio! Maravilha, Maravilha. Agora tá feliz né tia? Tietchan arrumou o Neston pra ele, né? Tietchan arrumou o Neston, ele tá feliz da vida. Tá até emocionado, tá até emocionado de verdade. Um beijo em Tietchan. Ah, meu Deus! Bora, bora, bora! Isso aqui é o Carabaca! Estamos aqui já na Deep Sunset, já já a gente sobe no palco. Show, merda. O Gasol descansa o show, merda. Olha a câmera, mano. Olha a câmera, mano. Eu vou te ensinar o Gasol. Porra! Ele é muito blogueiro, ele é lá, filma ele, filma ele, galera. Olha que lindo! E aí? Conta, conta, qual é a dica de hoje? Só isso? Não tá fazendo errada, não, viado! Caramba! Você mata os seus alvos, porra! Tchau! 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 O casal tá tentando trollar aí, pegar o bom filme lá gostado. Nossa. Artista agora, pô. Pra caralho. Falta aparecer um pouquinho também, né, Gabriel? É, sim. Pô. Aleluia, né? Aleluia. Cara de feliz. Feio pra caralho, dá um sorrisinho. Cara de bolado. Cara de feliz, cara de feliz. Cara de feliz, cara de feliz. Cara de feliz, cara de feliz. Cara de feliz. Cara de triste. Pro-life. Já, 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 já. Só mais no chat. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. O Katherine está ouvindo. Eu sei como por ele. E aí Adeus se tem alguém. Obrigado.